Eu corri na categoria MX1, a abertura do campeonato foi em Paraíso das Águas, campeonato o sul-mato-grossense e já no cronometrado acabei fazendo o primeiro tempo e na corrida larguei na frente e graças a Deus consegui a vitória. Foi uma prova muito boa, uma pista bastante difícil devido aos buracos, canaleta, um pouquinho do chão duro, mas acabou saindo tudo bem. E também conto com meus patrocinadores que é a AMS, Amaral Racing, a América MX e a Tibiti Suspensões. Música Música